sociais, companheiros e companheiras do setor elétrico brasileiro, sindicatos urbanitários, eletricitários de todo o país, senador, eu gostaria em primeiro lugar de dizer que de fato nós estamos vivendo um retrocesso histórico nesse país e que de fato, neste momento, o que temos a dizer é que eles voltaram e que a sociedade brasileira tem que ter a consciência do que significam os neoliberais genuínos voltando ao núcleo de poder no Brasil. Nós vivemos isso entre a década de 80 e 90, vivemos o auge do neoliberalismo, vivi na Bahia a privatização da COELPA, apanhamos muitas vezes dentro da semelha legislativa da Bahia, uma entidade que tinha 35 anos de natureza pública, que garantiu a eletrificação rural, que garantiu o luz para todos. Foi vendida a preço de banana para a empresa espanhola que hoje assume pau e portamente a direção daquela empresa. E agora nós vamos verificar na Eletrobras o mesmo fenômeno. Vamos verificar na Chesp o mesmo fenômeno. Conseguimos segurar a Chesp, mas privatizar a Chesp significa privatizar o Rio São Francisco, significa precarizar mais ainda as suas margens, aumentar o nível de completa falta de cuidado com esse rio de internação nacional. E isso atinge não somente o setor elétrico brasileiro, tem impactos sociais, tem impactos econômicos e sem dúvida vai de vez no coração da soberania nacional. E nós, portanto, temos que ter a compreensão que vivemos de fato um processo ultraliberal, um processo de neocolonização e que isso precisa ser enfrentado nas ruas, precisa ser enfrentado no dia a dia da luta dos trabalhadores. Porque se não houver essa reação, será difícil essa minoria que nós nos transformamos do Congresso Nacional garantir apenas no grito. Temos feito reações de diversas naturezas. Érica Calcai tem sido uma guerreira e por isso contará comigo como líder do PCdoB, no apoio a essa frente. Mas nós sabemos que é insuficiente, sem retaguarda não há efetiva influência. Como disse aqui a deputada Zenaide, é preciso ter a clareza que precisamos criar uma ampla frente de resistência no Brasil. E como foi bom ouvir aqui uma deputada do PR, é necessário ganhar outros, ganhar corações e mentes de seguimentos que não estejam necessariamente encajados na resistência contra o gol. É preciso avançar nessa construção de frente porque senão não teremos força para vencer esta luta conservadora que faz a cabeça da juventude brasileira, 18% de jovens apoiando a extrema direita Bolsonaro desse país. Lamentavelmente, o Temer rindo em montarim quando vê o Ministério Público se enrolar um pouco nas pernas neste processo da delação premiada de uma das empresas que sustentava esse núcleo. Então, eu quero dizer que nós estamos, de fato, vivendo um Brasil diferenciado, onde eles voltaram para tentar terminar o trabalho que não concluíram no governo de Fernando Henrique Cardoso. É isso que está em voga. Privatizar 59 estruturas públicas do Brasil. Matar toda a missão das universidades. Acabar com a pesquisa e com a inovação tecnológica em nosso país. Acabar com a possibilidade do aluno pobre entrar na universidade pública pelo sistema de cotas que eles estão demonizando. Arrebentar as estatais que sobraram da última leva neoliberal. Então, nós temos que incorporar, sim, bandeiras ousadas. A bandeira da restatização. A bandeira da recuperação do patrimônio vendido e entregue. E se tivermos uma segunda chance de governos populares e democráticos de natureza social, nós temos que ter mais fé no povo, mais confiança na luta para emergirmos num programa mais avançado que seja um programa de soberania e de liberdade para o povo brasileiro. Portanto, Érica, Patruz, nossa solidariedade e nossa firmeza nesta batalha contra a privatização da Eletrobras, da CHESF e, como Baiana fala, em especial da CHESF, porque será um grande prejuízo, prejuízo de maneira irrevogável para os direitos do povo, que são, não só os ribeirinhos do São Francisco, mas de todo o Nordeste Brasileiro, abastecido por aquelas águas. Portanto, sem dúvida, esta é uma luta da hora e que precisa ganhar corações e mentes de minutos. Muito obrigada. Obrigada.